Meu cadeiro, o da... Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho. E se você tá se sentindo cansado e tá querendo fazer aquela gameplay de alto nível, eu sempre recomendo a ROX ENERGY e se você usar o cupola NAP vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores, é só você escolher o seu e ser feliz. E olha só, na loja DICE você vai poder encontrar cadeiras, periféricos, hardware, controles e muito mais. E se você usar o cupom LARAPIO, você vai ganhar 10% de desconto. Já cola na DICE pra dar uma olhada e já garantei com o cupom LARAPIO. cara, não tô jogando no fácil não véi. Diga ele, diga ele que ele vai se fuder pro Blade. Mas eu vou passar agora o flame, fica tranquilo. Eu acho que esse aqui é o mais gritante, Johnny. Eu vou passar muita merda. É, obrigado pelos vídeos. Me viram, velho. Me viram. Cara, já mandaram pra mim escravelho quem era o Kung Fu, velho. Eu acho que alguém me viu mesmo, velho. Tomei no cu. Eu acho que não tô safe não, velho. Como assim 4? Como assim 4 subi de ontem? Viu aí que moeda? Viu aí? Nos fala que me apoia até daqui a pouquinho. Vou gravar um vídeo com o viário do Seven daqui a pouco. Deixa eu ver se o Kuro falou comigo aí. Então você me respondeu e eu só vou falar o vídeo depois. Coloquei não, Bihan. Esse negócio aí eu não sei não fazer não, velho. Eu vou pagar, eu vou pagar... Leo... Leeeeeeeeeeeeee... Cara, eu vi o trailer desse filme, viu. Exley, do Liga da Justiça do Snyder. Eu achei massa pra caralho, velho. Parece que vai ser bom, velho Parece, né? Vamos torcer que seja Mas esse jogo é voltado pro stealth, né, velho? Então não tem como ele ser bagunçado E tipo, eu ainda posso E eu ainda sou taxado se eu Eu ainda serei taxado se eu fizer alguma Alguma coisa maluca Só do seu negócio, eu tenho que pagar Então, tem tudo pra ser ruim Mas também tem tudo pra ser bom, tá ligado, Carl? Pinguim É o Bar Gomes Toma aí no cu Tomei no cu, tem dois caras ali Tomei no cu Check every square inch Move, move! Affirmative Still in pursuit We'll check back later Tomei no cu, tem dois caras ali Head usnoon Tomei no cu.. Não entendo Carentena Tomei no cuity Rapariga, velho Vagabunda, meu irmão Filha da puta, velho Ia dar tudo certo, cara Cara, me peguei Não tem punir Sabia que não tem punir Cara, eu simplesmente poderia Feliz Happy Agora sou eu, meu gostoso Acabei de falar seu nome agora Seguro o cu aí, viu? Calma Calma, mendigo cruel Seja bem-vindo, obrigado pelo seu sub Calma Calma Vá organizando o pessoal Eu que já chego lá Obrigado pelo seu sub Meu querido mendigo Seja muito bem-vindo Agora sou eu e você, meu gostoso Obrigado, Jay Oi Obrigado, viu? Obrigado, viu? Cairo É um jogo merda Viu, Sheik Epa Você me respeite, viu? Você me respeite, viu? Obrigado pelos seus beats, meu querido Narf Pau no seu cu Cara, eu Cara, na moral Among Us é um puta jogo bosta Com uma puta hype Nada a ver, velho E é isso Isso é que é Among Us Isso é o que eu acho Só isso Se ligasse, obrigado pelo sub De vocês Uma laranjada Com o jogo valorável Por favor Realmente é um puta jogo bosta E a galera fica Ai Among, Among Aí fica um Ai, eu achei o cara lá no No Na cafeteria O cara estava em Tal lugar Eu vi o cara passando os fios Ai, você é um mentiroso Meu Deus Você é um mentiroso Mentiroso Tá mais no cu, caralho Tem tanto jogo massa aí Pra enlouquecer Por exemplo, Monopoly Infelizmente é da Ubisoft Que a Ubisoft, tipo Ela faz jogos massas Mas o servidor não presta, velho Eu tô ligado que jogo é esse Meu amigo Pinguim Tá ligado? A gente nunca conseguiu terminar De jogar uma partida E eu, cara É um jogo que depende De negociações Frenéticas, velho Você depende um do outro Pra poder interagir Fazer o lance do cenário É outra coisa, velho Mas, infelizmente Joga sexo na fazenda Tem isso aí? Sexo na fazenda Sexo na fazenda Eu gostei mais da Abe Mais cuidado O Axley Sem mais da Longas Cara, então É aquela questão O foda que, por exemplo A Ubisoft tem jogos Que ela dá mais prioridade Tipo o Forono da Vida É Não sei se dá ainda Tanta prioridade Do Forono Mas digamos que tem outros jogos Que ela dá mais atenção E mais ênfase, né, velho Então Pra quem vai dar atenção Aplode um jogo Monopoly Que é um jogo morto Que ninguém tem, tá ligado? E é um puta jogo divertido Que causa intriga Porque cada um É dinheiro Você pra andar no mapa Tem que pagar É foda, pô É outra coisa, pô É outro feeling Vai lá, vai lá Vai lá, Paulan Paulan Obrigado pela presença Aqui O cara tem medo de rata ali Não é só por isso Que eu gosto de Monopoly Não, porque o jogo É massa mesmo É muito competitivo Porque é um Querem deixar o outro Quebrado, tá ligado? O que? Command, ground floor Is secure Over Command, please remind people They're supposed to secure Their equipment Before leaving it unattended Secure What the? Command, be advised We have a casualty Stay alert And proceed with caution Cara, ele deu uma finta, cara Ele fingiu que foi pra um canto Foi pro outro, véi Foi simplesmente um bagulho Caralho Espetacular, véi Foi isso que aconteceu Ele foi pro lado E foi pro outro Me confundiu, véi Que viado do caralho Tomar no cu, meu irmão Porra Eu ali todo concentrado E vou pegar esse bicho agora E do nada Tomar no cu Me fudi Viado Cara, jogo do Mafia Eu joguei o Mafia 2 Olite E zerei no 360 Quando eu tinha, véi Não fazia nem live ainda 5, véi Obrigado, gays Calma Bicu Deixar pausado ao longo A gente vai liberando a gameplay Calma Você é parente do gênero da lâmpada Eu sou não, véi Já veio abrigar Pelos seus bits Pau do seu cubo Filho da puta Cara Tá pra sair, viu By Will Tá pra sair, véi Já tá no finalzinho já O iTunes tá finalizando Sacou? O som do jogo tá bom pra vocês? Corra nos Fala Twitch Furry Peraí Boa noite Stitch Furry Vai se fuder também Você mandou alguma parada Foi James Apareceu só a sua subunância, véi Se você não viu Pau do seu cubo Não vai de você Vou jogar de roupa de banho, véi Porque eu sou muito doido Loutor Desculpa, Chico Vou desligar Fala, mando E aí, gay? É sério que você fez isso, véi? Não Não sou do Ceará, não Moro em Maceió, velho Então, o Cara Lusca É... Eu só jogo Eu só jogo Code uma vez na semana, tá ligado? Então, geralmente Eu já tenho um esquadrão, véi Não sei, baby Eu gostei dela, véi Gostei da cor azul E fiquei por isso mesmo, sacou? Ainda não Ontem Ontem deu tudo errado, Oneiji Ontem A gente tava tentando Só que deu um erro ali Tipo, o cara me viu Depois o cara chegou lá E eu tava ali Aí depois o cabo apareceu A freira botou pra fuder É... Já tem convidado já O locutor Tanto pra esse Quanto pra semana que vem, véi Ai, cai Calma Domingueira de Eduori, ô Paulão Domingueira de Eduori, véi Eu, inclusive Eu baixei o... O... Ninja Gaiden 2 Que vocês tanto pediam Ninja Gaiden Que vocês tanto pediam Peraí, eu não entendi Porque a cara me viu Que geralmente Ele não me via, né? Entendeu? Não consigo não Ligou? Eu tô sem calcinha, Ednaldo Beleza, beleza Locutor E aí, gays Carnaval Como é que tá? Galera que tá aí em casa Tão bebendo Tão ficando tranquilo Um abraço pra Heaven Fala comigo Clisman Obrigado pelos... Obrigado, meu cu Tamo junto, véi Tamo junto, Lusca Calma, pô Calma, calma Em casa Caralho Par de usar droga Vou death Fim de rapariga Quem é... Eu não conheço Nego D, não, véi Quem é Nego D, pô? Os caras... Eu só vejo os memes Desse bicho Os caras dizendo Que ele é sem graça Um negócio todo aí Que ele... Ele é pai Dos humoristas ruins Alguma parada assim, véi Não, Juan Faz isso não, Juan Isso não é engraçado, cara Isso... It's not funny, véi Humorista ao contrário Entendi Oi O cara vai me ver de novo, véi Não vai nada Cara, eu sou moral, pô Eu jogo muito Se liga, agora vai ser de primeira, véi Vai ser de primeira, de primeira Cara, ô Profissionalite Você mora no Bio? Só pode, né Pra você dizer que o Bio É um lugar maravilhoso Eu não tenho nada contra Mas também Só escuto coisa ruim de lá, né Hum Não, vou passar do primeiro Não tô lhe ignorando não Joizica Calma, cara Não tô lhe ignorando não Tamo junto Menino Clismin, clismin Calma Vai dar tudo certo Tô só esperando o cara chegar aqui Como assim tá valendo Espreita, calma A live começou agora Já tá querendo me roubar, véi Ah, não basta o Léo Querendo me roubar ontem Léo Tô na play, Belão Eu tô no sentimento Play, playable E eu ainda vou matar os caras de tanga De tanga, viu Tem um duplex Como assim? Eu não tenho duplex não, véi Tá doido? Sabe quanto custa uma duplex? Não, não Pera aí, pô De primeira, beleza Mas também é bagunçado não Cara, eu acho que eu vou ficar Eu vou ficar com a minha roupa Porque tá calor, né, véi Aí, pelo menos as partes baixas Ela fica ventando um pouquinho É o Temak Sexy É caro, pô O duplex é caralho Ainda mais na ponta verde Você é doido, pô Procura aí Um abraço pra você, meu querido Um abraço pra galera de Fortaleza Meu menino Twitch Furry Vá não, Léo Fica aí, pô Tá cedo Cara, tipo Não adianta Não adianta eu me esconder Porque todo mundo me conhece Tá ligado? Todo mundo já me conhece Cara, o triplex é pesado Cara, tem Tem Porque, tipo Em Maceió, véi Tem muito Lá na parte da praia Tem muita coisa Que é, porra Tá ligado aquele nível Davi, que é No pau no seu cu Moro no barro duro O Profissão Knight Tipo Aquele Aquele bairro Tampa de crush Que você fala Caralho Isso não pode existir Em Maceió É tipo isso, véi Tem os seus ambientes Assim, né É foda Desculpa, Godual Um dia você vai entender O que eu tô falando Calma É, o pior É, o pior é que se eu ficar De roupa de De roupa de boneco De roupa de baixa Ele vai ficar me vendo Eu não moro no Aldebaran não, véi Eu não sei não O Profissão Knight Você mora em qual condomínio aí, viado? Os caras vão me ver aqui, véi Tenho até medo do time Já pensasse Fala, maltratei Só queria sair daqui, véi Cara, nunca fui lá não, Medrozão Em Arapiraca não, véi Nunca fui Calma, eu quero saber Como é que eu vou sair daqui, véi Eu tenho que trocar de roupa Porque essa aqui vai ser foda Os caras vão me ver De roupa íntima, né Aí eu vou ficar doida Os caras me ver de roupa aí Os caras ficaram Eu tô com medo, véi Vou não Eu nunca fui esse negócio No outro lugar não, Def Calma Cadê o James? James, tá aí? Fala, G.H.L. Benedito Bentes Bairro Nobre Não, eu imagino Nobreza Nobreza da nobreza Suicida Não, vou apertar espaço agora não, Drabana Eu tô com medo, Scravelli Calma aí, viu O cara passou aqui agora Eu vou apertar espaço agora Me viram Foi pro limite Eu falo que eu trabalho com gameplay Desce, hein, Shiba Não, pô, o Nobreza é foda, né Cara, eu tenho que trocar de roupa Eu tenho que trocar de roupa, véi Andar no meio, semi-nu Não dá certo, não Andar semi-nu aqui Tá sem futuro Como é que esteja calor Tá complicado Cara, eu moro em Maceió atualmente, ô Lucas Lusca, na verdade É porque é uma época que antigamente era tudo mais barato, né, Shiba Era mais fácil você organizar as paradas, né Eu trabalho com escutado de contabilidade também, ô profissão Não dá pra usar roupa da feira, não, caralho Eu já falei, meu cunho é muito grande Ela vai rasgar Agora sou eu e você, meu gostoso Meu menino Alexandre Seria Alex André, né Ou Alexandre É Alex André Alex André, seja muito bem-vindo Obrigado pelo seu maravilhoso sub Temos mais um laranja Tá mandaré, velho Caralho, velho Você tá Enginheirado, né Oi Fala comigo, meu querido Britex Seja bem-vindo Obrigado pelo seu sub Another orange In the procedure of the loveless Obrigado, gay Sejam bem-vindos, velho Boa noite Boa noite Não tô sabendo de nada Desse carregamento aí Não sei o que é que tá acontecendo Que é na chuva laranjada, por favor Obrigado, viu Eu já vi o canal do Chef BR Eu, inclusive, fico puto com ele Eu tenho raiva dele, na verdade Porque ele faz um negócio tão bonito Que, tipo, parece que nem é um cara jogando É a máquina Obrigado, viu Zuri Não tenho nada a ver com esse negócio Alguém já viu algum efeito colateral Dessa vacina nova, não A galera tá Tá de boa Cara, eu vou ver se tem essa opção Ouviu, Black Wolf Vou ver se tem essa opção aí, velho Olá, Will Moura Você tá bem, cara? É, porque, tipo, diminui o pênis Isso aí é besteira, pô Pra mim vai ser complicado, né Porque se eu perder o que eu já tenho Fudeu, né Aí não vai ter tanta gameplay mais, não Morreram uns velhos aqui De efeito colateral os coroas morreram? Ou foi da idade mesmo? Fala, Zangief Valdinei Valdinei Tá Cara, ele deveria subir Eu daria um tijolado na cabeça dele Pra ela morrer, velho Cara, então O Rafael Eu tô com Little Nightmares 1 Baixado já Tá ligado? Pois é, Xaver Ela tá safe, então, né, velho Então, então, profissional Aquela coisa Eu já deixei esse poletado O que? O Ninja Gaiden 2 Do Xbox 360 Tem o Little Nightmares Já baixado Vamos ver qual que vai ser Porra, solamento Caralho Puto efeito Puto efeito colateral Foda, né Ser atropelado por um Fiat Mob Fala, Bah Como é que você tá, meu gay Eu vou fazer a enquete Vc Fica tranquilo Eu sou um cara Você tá ligado que aqui é a democracia, né A gente Eu acho que eu pego esse bicho Eu pego esse bicho ali na malícia, velho Mas Aparentemente ia dar errado Mas Eu tô na play, né Cara Eu vou me fuder aqui, velho Cara, esse aqui é careca, velho Eu posso me disfarçar dele Não, cara Como é que você chegou agora, velho Deixa eu trocar de roupa Um careca Substituído pelo outro Como é que alguém Viu algum assassinato, velho Como é que os caras Viram o cara no escombro No entulho Não é foda Passou ainda não, Renatão Que viagem, velho Um abraço pra galera de Salvador Agora sou eu e você, meu gostoso Isso Ainda bem, né Ainda bem que nada, né O Vito Obrigado pelo seu quarto mês Filho da puta Agora sou eu e você, meu gostoso Pau no seu cu Isso Não sei, o Axley Boa noite Boa noite Meu querido Renatão Diga a ele Que ele tem que ter dinheiro Pra sustentar esse vício Viu Isso Tá foda Isso aí é caro Ó, Cássio Agora sou eu e você, meu gostoso Isso Pare com isso Doritos Obrigado pelo seu sub Seja bem-vindo Uma chuva larabia com laranjada Com meus meninos Renatão Obrigado pelo quinto mês E diga pro seu amigo Que isso aí é um vício perigoso Além de perigoso É caro É caro As pessoas podem se machucar Pode ser que ele se apaixone E aí vai ser uma confusão da porra Tá ligado? Meu Deus do céu, velho Fala, banana Cara É de fuder, né, velho É de fuder, né, velho É pra arrombar Todo mundo me vê De uma hora pra outra, pô Todo mundo me enxerga Só porque o boneco é careca Eu acho que o fogo Esplandece na cabeça dele Doritos, seja bem-vindo, velho Laranjada pra ele, por favor É foda, pô, é foda Toda hora, toda hora Alguma coisa dá errado, pô Toda hora Alguma coisa dá errado Nunca vi Tudo dá errado Alguns caras estão executando Mesmo, né, velho Cara, eu poderia Dar tiro, né, velho Bene Braga De quanto tempo, meu gay As apostas podem ser abertas Pelos mods, né Não, eu não tô bravo não, Def Tô tranquilo Tô tranquilo Não, não é que esteja C2, não é que esteja errado Desmaiar a mulher E colocar ela no No estoque de frios É... O que tá errado é a galera Me ver fazendo isso, entendeu Posso atirar não, Def Se eu atirar é caro Bahia Progresso tá tendo Dois passos pra frente Quatro pra trás Ah, entendi Benevasivo Meu Deus do céu Vai tomar no cú, velho Filho da pú Vê casinha, meu gay Tamo junto, velho Pau no seu cú Fica tranquilo, medroso Medroso eu sou homem, medroso Tem uma diferença muito grande Quando você lida com homens Traz-me 47 Se o corpo é muito Descobrado para identificar Veja o código Cara Não sei Eu acho que não tem mal O que se fazer não, velho Tá ligado Ah, mas por que que você liga Cara, o Ibura comentou um jogo Viu, Bah Que era de três pessoas Era de... Era o... Sign of Silence Alguma coisa assim, velho Eu não lembro Eu não sei não Viu, banana Me desculpa Fala selvagem Eu não consigo me disfarçar da mulher não Caralho Escra velho vai se fuder Estou lhe vendo, meu escra velho Pare com isso Aparece as árvores, João Gui Fica tranquilo, velho Que tá pausado, velho As notificações ficam pausadas Daqui a pouco eu vou liberando elas Ao longo do tempo Vem cá, chega Calma Eu cheguei na ontem, né O Mr. Todd Não, fica tranquilo Vaca Goiab Isso aí é broca safada Fala Dodão Galera do Clima Bom Teve assassinato esse carnaval aí, velho Como é que tá o negócio Na verdade Eu posso atirar O problema é que cada bala Custe um sub, né Esse é o problema Não é tipo Ah, você não pode atirar Tipo eu posso Mas custa um preço, né Pra tudo na vida tem um preço E o preço de atirar É pagar E tipo É caro Dar um tiro É caro pra caralho Já zerei já O traficante Vê casinho Pau no seu cu Viado Boa noite Vou pegar o coco não O cara tava pensando Pegar aquele veneno de rato E fazer alguma parada com ele Eu deveria matar um careca Aquele careca ali Eu consegui me disfarçar dele O problema Ô gato AXL Eu já respondi Se vier duas vezes Esse corno Meu Deus Todo mundo me conhece Vai vindo logo O careca Aí Chegou o cara Daqui a pouco sobe o careca Vou ter que matar Esse cara na malícia Tomei no cu É porque tá calor Zanguí Foi por isso que eu tô dentro Do freezer Tamo junto Bananinha Oi Calma meu Deus Fica tranquilo Que vai dar tudo certo No momento mais certo Vai dar tudo errado Tá ligado Se liga Eu vou sair daqui E o cara vai me ver Ou o cara vai me ver Ou vai sair um cara Vai chegar um cara da escada Viado Um cara da escada Vai chegar muito doido E vai me matar Ele vai me ver Vai aparecer um cara da escada Do bagulho Velho Obrigado.